MR Estúdio Gravações, produzindo o A Rocha da Baixada E ainda dá, não quero sentir saudade, nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver, se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver, na cama Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e cópia E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para, pesca e volta E vai acontecer E vai acontecer Obrigado.